De volta Só de ser o seu apelê Dá vontade de voar Dá vontade de voltar Dá vontade de voar Dá vontade de correr E eu te não te entendi Dá vontade de voar Dá vontade de voltar Dá vontade de voar Dá vontade de correr Dá vontade de voar Dá vontade de voltar Jesus! 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 Vem, Senhor Cheira-se em lugar Vem, Senhor Cheira-se em lugar Vem, Senhor Com Tua glória Com sua glória, com sua glória Com sua glória, com sua glória Fala-me, eu quero te ouvir Fala-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Dois dias, dias, eu vou dar o Senhor Vem e abraça-me 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 E a vontade de morrer, saudade e alegria, esse morrer é o Senhor E eu quero a minha mão, e te adorar, e te adorar, Senhor Dá vontade, dá vontade de se voar, dá vontade de recansar Dá vontade de se verar, dá vontade de se correr, dá vontade de se voar Dá vontade de recansar Jesus! Jesus, 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 Jesus Glória a Deus, aleluia Glória 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 Amém? Você faz sentindo suas vozes, vamos adorar o Deus do Senhor Deus? Deus, você maravilhoso és E a respiração a prosseguir E mesmo quando o dia não vai ver Eu continuo olhando para ti Pois tanto Deus me melhora É o segredo do teu coração Ó, dame forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, ó Deus, tá meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para negar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Amando em nome de Jesus Alcançará em ti, Senhor Fizem, ó Deus, tá meu coração Glória de Deus Ó, glória, 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 sangue Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder, maravilhoso, 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 maravilhoso. E meu Deus está meu coração, vive nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para mim, e assim eu sei que posso proceder. E mesmo quando eu chorar, as minhas águas verão, para negar a minha fé, e consolar meu coração. Hoje o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas águas verão, para negar a minha fé, e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas águas verão, para negar a minha fé, e consolar meu coração. Hoje o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas águas verão, para negar a minha fé, e consolar meu coração. Seu grande amor, por que? Diga como grande é do Senhor, como grande é seu Senhor Diga como grande é pra mim, como grande é pra mim E a tua graça, como essa é o meu, meu filho Quem vai descansar, quem vai descansar? Espeço do teu, meu Deus, meu Deus, meu Deus Quem vai descansar, quem vai descansar? É maravilhoso, é progueiro, é progurteiro É maravilhoso, eu peço a mim É aproveitar o meu coração E nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim, assim e nossos procerios E mesmo quando eu chorar As minhas raízes vai ser leão Para arregar a minha fé E consolar meu corpo O outro que chora aos pés a cruz A dor em nome de Deus Alcançará a mente, Senhor Dizem-me forte, agarrar a luz E mesmo quando eu As minhas lágrimas vai ser leão Para arregar a minha fé E consolar meu corpo O outro que chora aos pés a cruz A morte em nome de Jesus Alcançará a mente, Senhor Misericórdia, graça a luz Misericórdia, graça a luz Misericórdia, graça a luz Aleluia, graça a luz Aleluia, graça a luz Coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração O Senhor está falando com você hoje Aleluia O Senhor está falando contigo hoje aqui A esperança para aquele que crê A resposta para aquele que busca A felicidade para aquele que ainda sabe Que vai viver o melhor de Deus sobre esta terra O Senhor está dizendo aí Dá um sorriso Que está travado sobre este peito Mas hoje, para que você entenda que eu sou Deus Que cuida da tua história Que cuida de você Eu te trouxe aqui Para te dizer Sorria Cante A glória ao Senhor Há um Espírito sobre este lugar E esse é o Espírito de Deus Há um Espírito sobre este lugar E esse é o Espírito consolador Então eu te convido agora A deixar tudo de lado Não sei Eu não sei como você está aqui Mas deixe de lado agora Toda a sua preocupação Tudo aquilo te deixou desastralado Hoje começa a se fazer Uma posição diante da sua vida com Deus E essa posição Está estabelecida em um salvo E esse salvo vai fazer você andar Vai fazer você ir além Vai fazer você chegar em um velho Fazendo o que vai de novo Se prepara hoje Porque o Senhor vai fazer Sobre a dor Veste De nada eu tenho falta Se prepara hoje Que o Senhor vai fazer Algo está De nada aqui Da tua vida Eu estou Se prepara hoje Estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Estou abatido É hoje, é hoje, é hoje Estou em perigo De nada eu tenho falta 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 Passou Passou Veste De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Passou Veste De nada eu tenho falta É hoje, sim De nada eu tenho falta Lamas De nada eu tenho falta Passou Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Passou Quando eu estou A gente De nada eu tenho falta É isso que você precisa entender As coisas já precisam estar certas As coisas não precisam estar em concordância Você só precisa ter atenção no passo da tua vida Você só precisa entender Que ele tem cuidado de você Ele tem cuidado de você E vem ao Jeová Jeová E se ele é a sua paz Jeová, Jeová Jeová, Jeová Jeová, Jeová Jeová, Jeová Jeová, Jeová Jeová Jeová, Jeová Jeová, Jeová Jeová, Jeová De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Jeová, Jeová 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 O salão de Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Porque me faz andar por beijos pastos e me faz descansar Pura águas tranquilas e me dará paz Restaura minha vida e me conduz nos caminhos de justiça Por amor de seu nome Porque eu sei Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei Pois sei que tu estás comigo Porque a tua vara e o teu cajado me consola Prepara-se uma mesa perante a mim na presença do meu inimigo E me honrarás E me ungirás a minha cabeça com olhos Para me fazer transbordar E com isso a felicidade A misericórdia Certamente me seguirá Todos os dias da minha vida A alegria do Senhor A misericórdia do Senhor Estarão comigo Todos os dias da minha vida Que eu te lembro De nada eu tenho paz A tua misericórdia me completa A tua graça me bate 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 De nada eu tenho paz A tua graça me bate Tá tudo indo ao contrário Mas a tua graça me bate Ainda não realizei o que eu precisava Mas a tua graça me bate Ai, a minha família ainda precisa A minha família ainda precisa de salvação Mas a tua graça me bate Os meus sonhos estão perdidos Mas a tua graça me bate Porque eu sei que contigo Eu nada tenho paz O Senhor não me vale 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 Aquecer o refrigério Senhor Sinta isso A carne vem do céu É a presença que consola A presença que te dá esperança A paz que excede Todo entendimento está sobre você Ele é o seu pastor Ele é o seu pastor Eu conheci que você De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Se viraram a você Se te excluíram Se não reconheceram os seus esforços Se fizeram descaso Se fizeram descaso de você Não tem problema não Tem um pai que está olhando pra você Tem um pastor que está olhando pra você Lá no alto E está dizendo ainda que seus amigos Que viraram minhas costas Ainda que seu pai e sua mãe te abandone Ainda que não consideram a minha história sobre a tua vida Eu sou Deus que não desisto de você Eu sou Deus que te levanto Eu sou Deus que te compareço Eu sou Deus que te honra E eu sou Deus que te abandone Eu sou Deus que te levanto Eu sou Deus que te abandone É a morte, é a morte, é o melhor E a morte, e a morte, que é coisa a ele Pastor, é De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, é De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, é De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Eu não posso, mas hoje passou A médica de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Só quem tá recebendo a graça A gente tem mais coisa aqui Só quem tá recebendo essa graça O ambiente da voz do lado pela graça Pela graça, pela graça Ele se entregou por você Pra que você pudesse ter vida e vida com abundância E você ficar deixando pessoas Tomarem aquilo que ele te deu Mas hoje ele te trouxe aqui Pra que você possa entender que ele é o seu pastor O pastor que curta, o pastor que mela, o pastor que consolida O pastor que deixa as 99 E vai atrás de você Feliz Ah Ele não te deixa E só pra dizer pra você Eu tenho promessa Tem momentos que eu vou te separar Você tá achando que você está sendo excluído Você não tá dizendo Tô separando O pastor tá separando Pra viver o novo tempo 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 Quando você é ciente da presença desse pastor, nada mais importa. Quando você se agarra, isso é o problema mais importa. O medo vai embora. Explora a minha. A preocupação que a gente tem que deixar. As asas. Porque você está escondido e sobrado e sobrador impotente. Ele é teu refúgio e a tua fortaleza. Sobre as asas e debaixo das tuas penas você está escondido. E tem uma glória que tem uma glória que tem uma glória que tem uma glória. Obre o seu nome. Obre o seu nome. Obre o seu nome. Obre o seu nome. Como eu amo o seu nome. Diga pra ele na sua vez. Esconda. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Mais uma vez. Diga pra ele. Diga pra ele. Esconda-me. Esconda-me. Vai. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Se ninguém te disse que te ama hoje. Hoje você vai se esconder nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. E você vai se esconder nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Se ninguém te disse que te ama hoje. Se ninguém te disse que te ama hoje. Como eu amei. Seu nome Como eu amo o seu nome Desde o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Desde o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Desde o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome E quando eu estou a cantar Qual é o som, qual é o som Desde o nome mais lindo que eu conheço Qual é o som, qual é o som E esse é o som E esse é o som Do capimheiro batendo a porta Do capimheiro batendo a porta Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? E esse é o som Do capimheiro batendo a porta Do capimheiro batendo a porta E esse é o som Do capimheiro batendo a porta Do capimheiro batendo a porta E esse é, e esse é, e esse é, e esse é o som E esse é, e esse é o som Lado de dentro eu abro a porta Lado de dentro eu abro a porta E esse é, e esse é, e esse é, e esse é o som E esse é o som Do capimheiro batendo a porta E esse é o som Do capimheiro batendo a porta Cadê o som? 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 Daquele que entendeu que o carpinteiro já é troque Cadê o som? 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 Cadê o som Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som Cadê o O rei, Jesus, o rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus... Jesus, Jesus... Quem é o rei da glória? Jesus, Ele é o rei E quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Ele é o rei Ele é o rei da glória 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 A morte venceu 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 Glória a Deus, poder sentar? Aleluia. Queria pedir para as cemenas luzes aí, vou falar aqui de baixo mesmo, porque o Ministério de Dança, a Desilumbre, já já vai se apresentar. E aí a galera vai colocar aqui, né? Tem que trazer as cadeiras, tem esse mistério aí. Pode se apresentar aí. Eu vou trazer os anúncios, o pastor vai trazer a oferta, a palavra de oferta, e em seguida o ato do mundo. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém! Deus é bom, né? E está na casa. Pedir para os obreiros tirarem aqui também as plantas, para poder botar no cantinho, pode pôr embaixo assim, para poder dar espaço. Deus é fiel sobre este lugar, né? E eu sinto a presença de Deus.